Fiz uma canção Agora pede pra voltar, não, não Você brincou demais comigo Ouço o compasso do meu coração Não se parece mais contigo Agora pede pra voltar, não, não Você brincou demais comigo Pra essa solidão eu canto uma canção Pra essa solidão eu canto uma canção Fiz uma canção Pra meu coração não machucar sozinho Doce ilusão Me cansei de ser a luz do seu caminho Tentei, eu fui toda a sua inteira Bordeira, me enganei Não passou de brincadeira O que foi que você fez? Agora pede pra voltar, não, não Você brincou demais comigo Ouço o compasso do meu coração Não se parece mais contigo Agora pede pra voltar, não, não Você brincou demais comigo Pra essa solidão eu canto uma canção Pra essa solidão eu canto uma canção Oh, não, não Percei, eu fui toda a sua inteira Bordeira, me enganei Não passou de brincadeira O que foi que você fez? Agora pede pra voltar, não, não Você brincou demais comigo Ouço o compasso do meu coração Não se parece mais contigo Agora pede pra voltar, não, não Você brincou demais comigo Pra essa solidão eu canto uma canção Pra minha solidão eu fiz essa canção Agora pede pra voltar, não, não Você brincou demais comigo Ouço o compasso do meu coração Não se parece mais contigo Agora pede pra voltar, não, não Você brincou demais comigo Pra essa solidão eu canto uma canção Pra minha solidão eu fiz essa canção